Você já viu como as pessoas, cada dia a mais, estão vivendo de atacar umas às outras? Cada dia a mais, as pessoas estão... Não tô entendendo, sabe? É uma coisa doida, gente. E você acredita que uma bruxa... Bruxa? Uma bruxa tomou uma atitude comigo nos dias atuais que eu tô chocado. Eu tô chocado. Sabe por quê? Porque nos dias atuais, aonde tantas pessoas estão uma atacando a outra, é toda hora uma xingando a outra, é toda hora uma pegando aquela situação, sabe? Nossa! Eu fiquei assim, eu fiquei chocado com isso. E eu precisava fazer esse vídeo assim, do nada, pá! Porque eu fui impactado por uma situação, bateu na minha alma e eu falei, eu preciso compartilhar isso. Só que antes, eu quero que você, que é um ser divino, que tá aqui no canal Espiritualidade Livre, bora já curtir esse vídeo. Me faz fazer esse vídeo ir pra tudo quanto é lugar, gente. Escreve aqui nos comentários o que você achou da atitude, tal. Mas curte o vídeo agora. Já curte o vídeo. E pra você que é novo ou novo no canal, bora se inscrever, clica no sino das notificações, porque aqui a gente aprende muito sobre espiritualidade. O negócio é o seguinte, gente. Eu vou contar primeiro a história, pra vocês entenderem o que acontece. Eu faço parte do programa Mulheres da TV Gazeta. Eu comemoro esse ano 20 anos de TV Gazeta. 20 anos de TV Gazeta. Nossa, quando eu entrei na Gazeta, foi em 2004. Exatamente. Eu já tinha feito algumas matérias pra Gazeta antes, mas o meu primeiro contrato, contratadinho, assinado ali no papel, foi exatamente porque eu tinha acabado de participar do Super Pop, tinha acabado de participar da Casa dos Artistas, Ratinho, Parará, tal, e me fixei no programa da Olga Bon Giovanni, do Ney Gonçalves Dias, que era, acho que era o Bom Dia Mulher, acho que era isso. E aí eu recebi um convite pra ir no programa do Rony Von, no período da manhã. O Rony tava no período da manhã. E aí eu fui lá levar o tarô. Aqui, ó. Magia do tarô. Foi exatamente isso. Eu fui levar a magia do tarô e foi incrível. Por quê? Porque eu comecei a fazer um curso de tarô pela televisão. Acho que foi o primeiro curso de tarô na TV aberta que eu vi ocorrer. Eu fiz, entendeu? E foi muito show. E a partir dali, entre indas e vindas, né? Eu participei do programa da Claudete Troiano, eu já tinha participado do Mulheres, fui também colunista do programa da Claudete Troiano, na Gazeta, fui colunista do Revista da Cidade, e na pandemia fui pro programa Mulheres, exatamente. O Revista da Cidade pegou, fechou, e aí bora, vamos pro Mulheres, né? E foi incrível. Gente, eu tô no Mulheres exatamente desde junho, julho, entendeu? De junho, julho, junho. Junho de 2020. Exato. Junho. A gente fechou em abril. E foi algo muito, muito doido. Muito doido. Por quê? Porque a partir dali, a gente pegou no meio do furacão. E eu indo pra... Eu morava a exatamente um quilômetro da Gazeta. E foi muito maravilhoso. E agora, em 2024, eu resolvi tomar uma decisão muito forte relacionada à minha vida, à espiritualidade. Eu recebi um sinal dos anjos. Tanto é que veja você que, desde o ano passado, eu tô com o pentagrama aqui na tela, em Tenel, eu tô trabalhando os anjos, eu tô em contato com os arcanjos. E os anjos falaram, tá na hora de parar. Tá na hora de parar e tudo vai dar certo. Tá na hora de parar e tudo vai dar certo. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu até tenho uma coisinha pra te contar no final sobre se vai tudo dar certo. Ele dizia que ia dar alguma coisinha problemática, né? Nas últimas quatro semanas que eu fiz a apresentação do horóscopo lá na Gazeta, né? Me disseram, não, tá tudo bem e tal. E vai dar certo. Mas tinha uma coisa que ia dar problema. Tá, eu vou antecipar. Gente, ontem, ontem, eu vou viajar sábado agora. Nós estamos gravando isso na quinta-feira. Ontem, à tarde, no meio da tarde, eu descobri que eu não tinha passagem. Você tem noção do que é isso? Então, preste atenção como o universo protege. Mesmo assim, ela fez isso tudo e tal. Aí, o que aconteceu? E aí, peguei e falei, vou sair, gente, vou ficar pelo menos cinco meses fora e tal. Eu tô deixando a área do horóscopo, tá? E aí, a diretoria da Gazeta, a superintendência, falou, Pô, Daniel, não, faz alguma coisa pra gente, pra você não ficar fora do programa. A gente gosta muito do programa, a gente te ama no programa. Eu gravei o Momento Mágico, sexta-feira agora vai o primeiro. Eu gravei 21 rituais poderosíssimos. Toda sexta-feira, no Mulheres, vai passar. Mas eu tava preocupado, quem iria me substituir? Quem iria me substituir? Por quê? Porque era um período. E mesmo assim, não era nem só uma substituição. Era uma coisa que, assim, tá tudo bem. Que se não fosse mais pra ser pra mim, e se não for pra ser, tá tudo bem. Porque os anjos sabem o que fazem. A gente tem que entregar no universo. Às vezes você tem tanto medo, tanto medo de entregar. E aí, eu tinha uma pessoa que sempre me substituía, né? Quando eu tirava férias, mas eram de duas semanas. Eu não tô tirando férias. Eu estou saindo do programa, fazendo um novo quadro, que é um quadro de rituais. E tá tudo bem, entendeu? E aí, chamaram uma bruxa pra me substituir. Uma bruxa. 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 Olha essa bruxa. Olha o que ela fez, gente. A outra novidade maravilhosa é que, a partir de segunda-feira, estarei no programa Mulheres falando um pouquinho sobre o horóscopo semanal. Vou passar a energia dos aniversariantes da semana, as energias da semana. Muita dica boa. Porque o Daniel Atala, poderoso, incrível, vai fazer uma viagem maravilhosa. Vai trazer um monte de coisa boa aqui pra gente. Eu já tô na fila pra fazer os cursos, pra estar lá com ele. E aí, eu vou substituí-lo por esse período que ele está viajando. Quer dizer, vou tentar, né, gente? O Daniel Atala. O Daniel Atala. Mas, eu vou fazer o meu melhor. Tô muito feliz e honrada que a viagem dele seja a melhor do mundo. E que meu período que eu vou ficar ali no Mulheres também seja o melhor. E eu conto muito, muito com vocês pra estarem lá, pra me apoiarem. E assim, gente, é muita informação legal. E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Quero agradecer a confiança da Gazeta, do Matheus, do próprio Daniel. Gente, tô muito feliz. Quero todo mundo lá, hein? Gente, Dani Petrucci, ou Petruti, né? O Instagram dela é MagiaDebruxa, tá? É lógico que eu usei um pouquinho do... Como a gente fala daquilo suspense. Quase me sinto aí. Para, 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 para. Para, 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 para. Sabe? E no YouTube a gente fala que isso é meio que um clique. Entendeu? Porque eu queria que vocês vissem isso. Porque o que eu vou estar falando... Olha, é a primeira vez que eu acho que eu uso essa técnica. Mas o que eu tô fazendo é uma coisa tão importante pra vida. Tão importante pra vida. A Dani Petrucci, a MagiaDebruxa. Gente, é uma pessoa incrível. Sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Eu não a conheço em questão de pessoalmente. Gente, não é uma amiga minha, não. Espero que seja. Espero que se torne. Dani, gratidão. Mandei um WhatsApp pra ela, tal. Porque é incrível. É incrível uma pessoa, nos dias atuais, nos dias atuais, sabe? Agir com amor, com carinho, com respeito. Porque, hoje em dia, as pessoas não querem fazer isso. As pessoas só querem criticar umas às outras. E veja você que não é nos dias atuais, não. Eu tô falando de uns 10, 15 anos já. Veja você quantos tarólogos eu formei. Gente, eu formei mais de 173 mil pessoas. Eu não vejo pessoas fazendo isso a toda hora. Tenho professora de numerologia divina. Eu sou o criador da técnica de numerologia divina. Que nunca citou o meu nome. Eu sou o criador. Fui eu que criei. Não é de ninguém, não. Tem um canal no YouTube que fala da numerologia kármica. O primeiro princípio era a numerologia kármica. Que nunca citou o meu nome como criador. Eu sou o criador da técnica. Oi. Pessoa não tem nem o que ser feito. Quem criou fui eu. Entende? E tem outros casos. Pessoas que eu ajudei. Pessoas que eu fiz. E as pessoas têm medo de falar. Por que têm medo? Gente, lá em 2000 eu já fazia isso quando eu abria a rádio. Eu falava do nome de outros profissionais. Eu citava outros profissionais. Rubem Sarraceni, incrível. Val Capelli. Luiz Gasparetto. Quem mais que tinha daquela época que eu citava muitos? Wagner Borges. Sabe? Cristiano Umbanda. Sabe? Tantos profissionais. E se vocês pegarem a minha história, eu nunca tive medo de falar de quem é bom. Eu nunca tive medo de chegar. E as pessoas não falam. As pessoas têm um terror. Eu não posso falar. Vai saber se ela vai fazer curso com ela ou não. Hoje tem lindas como a Magia de Bruxa, que é a Dani Petrucci. Tem... Olha, adoro. Coração, coração. Do Diário da Bruxa também. Entendeu? Da Pri Ferraz. Toda vez que eu encontro... Ai, Pri! Que delícia! Amo a Marcia Luz. Minha amiga. Amo o William Sanches. Outro profissional incrível. Incrível. Você entende? Então, são pessoas que fazem. Bete Russo, por que não citar? Eu poderia ficar várias horas aqui citando excelentes profissionais. Quando a gente se une, a gente faz um mundo melhor. É por isso que eu estou pedindo. Curte, compartilha. Não tenha medo. Não tenha medo de compartilhar as bênçãos. Vocês falaram 20 e 20. Eu fiz mentalmente porque a Dani estava falando na hora 20 e 20. Abençoado seja os anos que estão abençoando a gente. E quando a gente fala de bruxa, lógico que eu tinha que chamar, fazer uma thumb mais assim, né? O pessoal, a bruxa fez isso. A bruxa é do bem, gente. A bruxa é maravilhosa. Olha só. A Dani é bruxa há mais de 35 anos. Taróloga, runóloga. Mais de 3 mil alunas formadas em mais de 23 países. 301 mil seguidores reais, hein? Porque eu sou bom para olhar ali, né? Se a pessoa não ficou comprando. Você entende? Então é só uma coisa boa. É só uma coisa boa. Sabe? É uma coisa gostosa a gente ver isso, né? Ela mandou um áudio aqui, ó. Será que ela vai falar? Oi, Dani. Tudo bem? Estou passando aqui para mandar um beijo para você. Mas para também pedir para que você garanta o meu lugar aí na vaga do seu curso. Por favor. De todos eles. Principalmente o do Pentagrama. Você sabe que eu já sou apaixonada. Mas, por favor, quando você voltar, me coloque em primeiro lugar. Porque a concorrência vai ser grande. Viu? Um grande beijo. Por favor. Vem em cima aí. Gente. Olha isso. Olha isso. A Dani. Eu até comentei com ela. Dani, pode mandar um áudio. Eu sou muito honesto, gente. Eu falei para a Dani. Manda um áudio. Entendeu? Ela já faz a venda do curso. Ela já fala. Bora. Vamos fazer o Pentagrama. É maravilhoso. Ó. Outra profissional que eu vou até falar. Outra bruxa. Bruxa que fez isso. Bruxa. Entendeu? Que é uma pessoa também querida. Eu lancei o Pentagrama. A Pri Ferraz fez aqui, ó. Olha que lindo, ó. Filmes de terror. E muita gente tem medo. Porque acha que é o símbolo do diabo. Na verdade, na bruxaria, esse símbolo aqui, ele é muito utilizado, muito poderoso e ele é lindíssimo. Isso daqui é um pentáculo. Ou seja, é um pentagrama, a estrela de cinco pontas, dentro de um círculo. E o que é que ele significa dentro da bruxaria? A união do nosso espírito com a natureza. Então, cada ponta do pentagrama simboliza um dos quatro elementos naturais. Então, água, fogo, ar e terra. E a quinta ponta significa o nosso espírito, o éter. Então, quando a gente coloca esse símbolo dentro de um círculo, a gente está querendo dizer que a gente, nossa mente, nossa intuição, nossa conexão, está em união com os quatro elementos da natureza. E isso é bruxaria, né? Você usar as forças da natureza ao seu favor. Eu sou Brie Ferraz e se você quer conhecer mais sobre o universo da magia natural, da bruxaria, do tarô, me segue aqui, curte esse vídeo e me segue para você não perder nenhuma dica minha. Gente, e olha só, está curtido e está salvo. Porque para dar engajamento, eu curto e salvo. Você viu isso? E eu tinha acabado de lançar o pentagrama, fazia uma semana, e eu vou chegar e falar Ah, Pri, está me... Imagina, gente. A Pri é uma linda. Talvez ela até tenha feito para ajudar a dar engajamento. Ela fala de tarô, ela fala de bruxaria, ela fala de magia natural, ela faz todo um trabalho incrível, sabe? Então, eu quis fazer esse vídeo muito mais para mostrar para vocês a beleza. Aqueles antigos que eu citei, que nunca me citaram em nada, eu super entendo. Eu entendo que as pessoas, às vezes, não tinham essa cabeça. Mas nos dias atuais, gente, pode ser sincero? Posso falar uma coisa? Por favor, seu divino, muda. Muda o foco. Muda o foco. Todo dia tem alguém atacando alguém na internet. Todo dia. Todo dia tem alguém atacando alguém na internet. Todo dia tem alguém pesando na vida de alguém. Vamos compartilhar o amor. Vamos compartilhar o amor. Pessoas incríveis merecem fazer coisas incríveis. Pessoas incríveis devem se unir a pessoas incríveis. Tá bom? Dani, gratidão. Gratidão, carinho imenso. Quero deixar esse vídeo gravado. Gente, se eu não me engano, de botar alguém na capa é a primeira vez. Nunca ocorreu. Pode procurar aí, Dani. Não tem. É a primeira vez que eu faço isso. Sabe? E é isso. Porque eu acho que o que é válido é válido, né? O que é válido é válido. Mas na capa, ganhou a capa. Fez tanto amor e tanto carinho. Show. Ser Divino, um grande beijo. Muita luz, muito amor. Acompanhe a Dani, entendeu? Que você tenha uma trajetória magnífica, Dani, no Mulheres. Faça daquela casa sua, porque ela é incrível. Eu amo a Gazeta. Amo o povo de lá. Aproveite bastante. Aproveite bastante. E, lógico, quando eu voltar, a gente vê o que faz. Ixi, tranquilo. Faz da casa tua lá. Faz da casa tua, entendeu? E tá tudo bem. É isso. É isso. Tá certo? Tá? Então, maravilhoso. Ah! Antes de falar uma coisa, eu quero passar um outro vídeo aqui. Peraí, peraí. Nossa. Esse clickbait ficou longo, hein, gente? Eu quero passar um vídeo aqui de uma outra profissional incrível, que eu amei. E eu quero passar o nome dela também. Eu tenho acompanhado os vídeos dela e eu tô achando uma coisa, uma loucura esses vídeos. Porque teve um vídeo que deu uma mudada na minha vida em setores, tá? Aproveitando esse vídeo, tá ficando longo, mas assim. Eu quero que vocês assistam esse vídeo dela. Vou pedir licença. A Natália com TH ponto cruz. Natália com TH ponto cruz. Esse vídeo dela deu uma mudada na minha vida. Olha isso. Uma mudou mesmo. Vou te mostrar. É real. Vou contar um negócio aqui. Eu tava dirigindo, parei em sinal vermelho e um cara veio e bateu na minha traseira. Aí ele já saiu do carro, ligou o psicalete, ficou ali na rua acenando. Eu olhei pelo retrovisor e acelerei. Eu deixei o homem lá e fiz assim. Aí você pensa, nossa, você tem muito dinheiro. Não é essa a questão. Eu olhei no retrovisor e eu vi assim, gente, quem que é esse homem? Se ele for uma pessoa grosseira e se ele me estressar, será que ele tem seguro? Será que vai ser no meu? É eu sinistro? Aí a noite é mais um WhatsApp que eu tenho que responder desse senhor, da seguradora. Quanto que eu pago pra não ter isso? É um amassado? Meu Deus, me dá esse amassado agora. Obrigada, senhor, pelo amassado. Eu assino a noite. Então aí me deu uma paz deixar esse homem ali na estrada lindo. Porque não é assim. Meu filho tem muitos problemas aqui pra resolver. Muitos problemas. Não venham furando essa fila dessa forma. O que que vai te doer mais? É esse amassado. Meu filho, eu vou cantar parabéns pra esse amassado. Fazer aniversário de um, dois, três anos. Não vai me abalar. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse lássaro de energia. Tá? Eu quis compartilhar porque me deu uma paz grande. E aí eu vou falar pra vocês. Vai que ajuda. Vai que tem uma amassadeira que você pode pegar pra cima pra deixar esse tanto de trem bem junto. Tá? Deixa eu contar um negócio aqui. Eu tava dirigindo. Gente, a humorista, ela é uma humorista e atriz chama Natalia Ponto Cruz, com TH, entendeu? Ela tem vídeos incríveis. Vídeos, assim, eu tenho salvo vários vídeos dela porque eu adorei. E eu, hoje em dia, na minha vida, faço assim. Quanta coisa eu tenho visto. E olha que sacada, né? Um amassado. Onde eu assino? Onde eu assino, tá? Vou comemorar. Entendeu? É isso. A vida é assim. Entende? Lógico que eu não vi todo o conteúdo. Mas, assim, é um conteúdo, pelo menos os que eu vi. Natalia, show, hein? Seria um prazer também conhecer você um dia. Te dar um abraço, um beijo. A do incenso, então, do Vamos Meditar. Essa aqui, ó. Vamos Meditar. Ó, essa aqui também é incrível. Do Mercúrio Retrógrado. Hoje ela fez uma da Lei de Atração. Gente, é muito engraçado. Obrigado, gente. Muita luz, muito amor. Curte o vídeo, compartilha. E me diz. Quem tiver chego até aqui, quem tiver chego até aqui, vai colocar uma palavra de amor, uma palavra de carinho nesses comentários. Quem tiver aqui. Vai colocar vídeo da Fabrícia. Vou até fotografar aqui. Fabrícia. E se vocês tiverem pessoas... Ah, uma palavra de carinho. Vamos fazer um negócio? A Lei de Ferreira começou com uma coisa muito legal. Assista um vídeo da Fabrícia Dianuca. Pode escrever o nome de pessoas que vocês acham incríveis nos comentários do vídeo. Isso vai ajudar muita gente a fazer. Pessoas incríveis merecem pessoas incríveis. O que essa bruxa fez comigo, hein? Dani Petrucci. Entendeu? Um baita clickbait foi, mas foi ótimo. Beijo, meus amores. Tchau. Ó, vou lá pro canal do Daniel Atala agora, tá? Pra esse canal aqui. Vou fazer um vídeo extra. Tô indo pra lá agora, tá? Vou pegar, vou escolher um tema aqui e vou fazer. E vou fazer agora, entendeu? Porque eu não tinha feito cada vídeo hoje. Vou fazer. Beijo. Muita luz. Muita amor. Tchau. 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 Tchau.